Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a chefe Fernanda Veiga, aqui do Marquês 067 e hoje eu tô aqui apresentando essa edição especial de convidados para começar a nossa receita, né? A gente tá aqui na cozinha, vou apresentar para vocês as meninas, a Luciana e a Samira, são as minhas lindas meninas que trabalham aqui junto comigo e para começar a gente vai trabalhar com filé mignon e a gente vai ensinar aqui para vocês como é que limpa ele rapidinho, tá? Sem truque nenhum. Vamos começar? Primeiro a gente vai separar a cabeça, tá? Normalmente vem essas duas partes, então a gente desmembra aqui. Para limpar a carne, a gente primeiro tem que sentir ela, né? Sentir como que ela é composta, onde que ela começa, onde que ela termina. Então aqui tem um nervo, né? Uma divisão já natural da carne. Então a gente vem com a faca bem rente, tá? Para a gente soltar essa parte do corpo do filé mignon. Então a gente vem aqui, ó, com uma faquinha de desossa, que é mais fácil e vem, ó, fazendo uma incisão reta, tá? Sem afundar muito a carne. E a gente solta a primeira parte da cabeça. E a mesma coisa do outro lado. A mesma coisa acontece para fazer para limpar o frango. Sempre a gente vai nessa parte onde, né, tem as divisões da carne, tá? E aqui o filé mignon, ele vem com esse nervo. Então a gente tem que limpar ele também, porque é o que enrijece a carne, tá? Então a gente vem sempre do lado contrário, porque se você é destro, você sempre vira ele para a direita. Se você é canhoto, vira ele para a esquerda, que é mais fácil para poder fazer a limpeza dele, tá? Então a gente vem com essa faquinha de ponta fina. Aqui em cima, perdão, ó, tem essa membrana, essa película. Então a gente retira ela também para facilitar na hora de trabalhar com a carne. E agora aqui, ó, por baixo, chegando já quase no final dela, a gente vem e faz um corte e vai arrastando a faca até o final, ó, para a gente evitar machucar o máximo desse filé. Sai, ó, retinho. E aqui no final a gente vem e retira essa membrana. E vamos fazer isso em toda ela. Bom, gente, limpo aqui em cima. Agora a gente vira o filé na parte de trás para retirar o excesso de gordura que tem nele, tá? E aí essas partes que a gente retira que fica da parte da cabeça ou do cordão, né? Quando vem com o cordão, a gente pode estar fazendo aproveitamento para outras receitas, como o estrogonofe, um picadinho. Também pode aproveitar todo ele para fazer o parmediano sem problemas, tá? Aí agora vamos fazer o corte que a gente faz aqui na casa, tá? A gente divide todo o corpo, aproximadamente um palmo, tá? Divide aqui em quatro partes e depois a gente faz o mantear. O mantear é o quê? É a gente abrir essa carne, né? Deixar ela nivelada. Então a gente vem aqui com a carne, apoia a sua mão e vem fazendo um cortezinho sem chegar até o final, para não fazer bife, tá? Então a gente vem aqui, ó, e vem abrindo ela, ó, até ela ficar na mesma espessura. Tá vendo? Abrir toda ela sem cortar bife, então ela fica um bife aberto, tá? A gente separa aqui, mesma coisa do outro lado. Quando ela é maior, a gente tem que ir rolando ela. Então vem fazendo o corte, olha, e vem abrindo ela para você ver onde que você está cortando, tá? Então vem cortando, vem girando, ó. Cortando e girando. Estamos finalizando aqui a última parte. E aí, gente, deixa eu contar uma novidade para vocês. Daqui a pouquinho, a minha irmã vai ensinar para vocês, diretamente lá da Suíça, uma receita deliciosa, especial de dia dos namorados. Mas como assim dia dos namorados? Pois é, dia dos namorados lá fora, no exterior, é comemorado agora em fevereiro. Então ela vai estar explicando um pouquinho para vocês como é que funciona essa tradição e ensinar uma receita maravilhosa para vocês. Então, fiquem de olho. Bom, gente, depois de manteado, a gente vem e corta ele ao meio, tá? Só para ficar pedaços menores mesmo e facilitar na hora de fazer a montagem na travessa. Nossos filés já estão cortadinhos, então agora é só temperar ele com sal e pimenta do reino. Bom, gente, a gente já está aqui com a nossa carne cortada, temperada. Agora a gente vai para a segunda parte, que é a parte do empano. Mas nessa parte a gente tem aqui os nossos temperos, os nossos ingredientes, que a gente vai montar para vocês uma farinha de rosca diferente. E a farinha de rosca é o quê? Nada mais do que aquele pãozinho amanhecido, triturado. Aqui a gente tritura ele num processador fino, mas você pode deixá-la numa textura que você quiser. Mais grossa, mais fina, tá? Vai ao critério de vocês. Então aqui a gente tem as ervas finas, o alho em pó, cebola em pó, queijo parmesão, a farinha de rosca, pimenta do reino, pimenta calabresa em pó e o nosso salzinho temperado, tá? A gente vai fazer essa mistura agora. Agora, a composição da farinha de rosca italiana é sempre 50%. Ou seja, eu vou estar usando aqui 200 gramas, 250 gramas aproximadamente de farinha de rosca para 150, 125 gramas de queijo parmesão, tá? Porque é esse parmesão que vai dar a característica da farinha de rosca italiana, que vai dar uma crocância, vai dar um sabor diferenciado. Então agora, esse processo é simples, né? Ralo o queijo parmesão num ralo fino, tá? Para ficar mais crocante, para ficar legal. E aí agora é só misturar tudo. Farinha de rosca, o queijo parmesão. E o legal do queijo parmesão é que ele fica um pouquinho úmido. E aí a farinha de rosca, ela vai absorvendo essa umidade do queijo, tá? As ervas finas, uma colher de sopa aproximadamente, o alho em pó, uma colher de chá. Cebola, mesma coisa. Pimenta do reino. E o sal. Agora é só misturar tudo. E depois você pode guardar ela a temperatura ambiente mesmo, tá? Bom, gente, enquanto eu vou misturando aqui a farinha, vou pedir para as meninas prepararem os ovos, para mim, para a gente fazer o empano e separar a farinha de trigo também, tá? Meninas, uns três ovinhos, tá bom? Enquanto isso, a gente prepara aqui e finaliza o empano, tá? O empano que a gente vai fazer é o simples, tá? Que é passar na farinha de trigo, passa no ovo e passa na farinha de rosca temperada, tá? Para essa farinha de rosca temperada, você pode estar usando qualquer tipo de queijo parmesão, tá? A gente usou um parmesão em barra, ralou na hora, mas se você não achar no mercado, você pode comprar já do pacotinho, que não tem problema nenhum. Bom, gente, vamos fazer o empano agora, né? Tá pronto aí? Aqui, chef. Muito obrigada. E a farinha. Obrigada, minha querida. Bom, gente, como eu disse, o empano simples, tá? A farinha de trigo, o ovo aqui misturado com o leite, a gente mistura com o leite para ele ficar mais fluido, para não ficar aquela coisa mais espessa do ovo, só o ovo batido. Mas você pode colocar também só o ovo batido, mas lembra que tem que bater bem para misturar, homogenizar bem a clara com a gema, tá? Então, farinha de trigo, essa mistura de ovo e leite e a farinha de rosca, tá? Vamos começar? A gente retira um pouco o excesso, tá? Que é mesmo só para cobrir bem a superfície. Mergulha ele no leite com o ovo, tira o excesso e vem na farinha de rosca. Aí cobre bem ela por cima. E agora, gente, a gente vai fazer o processo isso em todos os pedaços, tá? A gente terminou de empanar os nossos filés, tá? Olha como que ele ficou super lindo. E agora a gente vai fritar. Vou passar a bola agora para a Samy, para ela fritar em óleo quente, a 180 graus, até ele dourar. E a gente estava fritando. Está pronto o nosso filé. Olha que lindo que ele fica. O queijo, ele adere bem na carne. E agora a gente vai fazer a montagem, tá? A montagem, você pode fazer ela de duas maneiras. Aqui a gente coloca primeiro o filé, o molho e finaliza com o queijo para gratinar. Mas se você quiser manter ele mais crocante, você coloca primeiro o queijo e depois o molho por cima. Dá o mesmo efeito, é parmegiana do mesmo jeito, tá bom? Então a gente vai colocar aqui o nosso filé. Aqui o molho é molho feito na casa mesmo, tá? Mas você pode fazer com qualquer molho de tomate. E finalizar com a mussarela ralada. A gente deixa aparecer umas partezinhas do filé para justamente dar esse ar mais rústico, mais artesanal. Bom, o nosso filé está montado. Agora a gente vai levar ao forno a 200 graus por aproximadamente uns 10 a 15 minutos. Vamos lá? Bom, gente, enquanto o nosso parmegiana está no forno, vocês lembram daquela curiosidade que eu falei para vocês sobre o dia dos namorados? Então, vou passar a bola para a minha irmã, diretamente lá da Suíça, para contar tudo para vocês. Vai lá, Ju! Oi, pessoal! Oi, minha irmã! Muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou a Juliana Hasler, sou chocolateira aqui na Suíça. E eu estou aqui hoje para ensinar vocês a fazerem esse coração lindo, porque aqui dia 14 de fevereiro é dia dos namorados. E eu conto com vocês para me acompanhar no passo a passo. Vamos? E para fazer esse coração de chocolate, você vai precisar de uma forma de chocolate da sua preferência, recheio da sua preferência, que eu estou utilizando o brigadeiro cremoso, chocolate branco, um termômetro, pode ser a laser ou não, espátulas, espuminhas para a gente fazer os nossos designers, e manteiga de cacau colorida, da sua preferência, ou você pode colorir e tingir o seu próprio chocolate. Então agora com a nossa forma limpa, uma forma de policarbonato, nós vamos pegar aqui esse utensílio, que é uma esponjinha, já com a manteiga de cacau colorida, e vamos fazer leves batidinhas, para dar o nosso designer desejado. e nós vamos utilizar várias cores, três cores no caso, o vermelho, o amarelo e o dourado. Pronto, a gente deixa secar um pouquinho e a gente repete o processo com as outras cores. E agora com o nosso chocolate já temperado, e a nossa forma já está seca, com as nossas cores, nós vamos moldar o nosso coração. Pra você que não sabe como temperar o chocolate, vai lá no YouTube do programa Forno e Fogão, que tem um vídeo meu explicando passo a passo como fazer a tâmpora perfeita. E agora que a nossa casquinha do chocolate já está seca, nós vamos rechear. Aqui eu tenho recheio de brigadeiro, mas você pode rechear com o que você quiser. Vamos fechar o nosso coração e levar para a geladeira. E daqui a pouco eu mostro o resultado dele desmoldado. Agora a gente vai desmoldar os nossos corações, colar a boquinha de chocolate, e colocar a nossa máscara. Para colar a boquinha de chocolate, nós vamos utilizar um pouquinho de chocolate atrás. E a gente coloca aqui em cima. E aí a gente repete o processo. No outro coração. E para finalizar o nosso coração lindo, recheado de brigadeiro, eu vou colocar uma máscara que é feita de papel de pasta americana comestível. Eu mandei imprimir, que foi recortado. E a gente vai colar também com um pouquinho de chocolate. Para dar aquele toque final no nosso coração de Love Lockdown. Para comemorar o Dia dos Namorados em Lockdown. Vamos colocar um pouquinho. de chocolate aqui na pontinha. Na pontinha da alça. E a gente vai fechar a boquinha, colocar por cima e segurar um pouquinho até o nosso chocolate dar uma secada. E está pronto. depois você pode colocar dentro de uma caixinha de coração, numa caixinha quadradinha, colocar uma tag. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender a fazer esse coração. Vocês podem utilizar essa técnica de pintura em qualquer chocolate que vocês forem fazer. para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, me segue lá no chocolate bilibuga ou no Ju Hasler no Instagram. E, mais uma vez, quero agradecer a oportunidade de estar participando desse programa que eu amo tanto, que está no meu coração, que já é o meu programa preferido da vida, que é o Forno e Fogão. Muito obrigada, produção. Ju, de Lapa. Um beijo grande para você. Minha irmã, eu quero comer essa parmediana quando eu chegar aí, hein? Ó, fica com Deus. Até mais. E aí, gente? Vocês viram que legal, né? A receitinha que a Ju ensinou para vocês. Ela teve essa inspiração aí por conta dessa pandemia, né? O amor em lockdown. Super legal, olha. Um beijo para você, minha irmã. Um beijo para as meninas. Estou morrendo de saudade de vocês, viu? E olha, o nosso parmediana já está quase pronto. Olha, o nosso parmediana está pronto. Queijinho derretido, gratinado. A gente aqui na casa, nós servimos com arroz e batata chips, tá? Que a batatinha nossa é feita também na hora, no dia. Ela tem um truquezinho legal para vocês fazerem em casa ela do mesmo jeito. Corta ela no mais fino possível, de preferência com um aparelho que chama mandolim. Deixa ela um pouquinho de molho na água com gelo, para ela dar uma crocância maior. E aí depois vocês secam bem ela e frita a temperatura aproximadamente de 150 graus. Não pode ser uma temperatura muito alta, porque senão ela queima, tá? Então olha aqui, para vocês verem como que ela fica. Bem crocante, fininha. Que é um dos acompanhamentos da casa. Olha só, gente, como que ela fica super crocante. Quase todos os acompanhamentos aqui. Agora a gente só vai finalizar com uma salsa desidratada. E eu vou ali atrás buscar a porção de arroz que vai de acompanhamento também. Bom, gente, vamos finalizar agora aqui o nosso parmigiano. Salsinha desidratada, para dar aquele toque verdinho. Verde é vida. Um pouquinho no arroz também. Bom, gente, chegou a hora boa agora, né? Então vamos experimentar o prato aqui do parmigiano. Vamos servir aqui. Vou pegar aqui um filezinho. Olha só que delícia. Suculento. Cremoso. Se vocês pudessem sentir o cheiro que está aqui. Colocar uma batatinha. Olha só o barulho dessa batata, a crocância dela. Se vocês pudessem sentir o aroma que está isso daqui, gente, sensacional. Maravilhoso. Show de bola. Bom, gente, essa foi a nossa receita. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês fizerem em casa, marca a gente. Segue lá o Chef Fernanda Veiga e o Marquês.067. Marca que a gente vai repostar com muito carinho para vocês, tá bom? E é isso, meu amigo Delapa. Um beijo, obrigada mais uma vez por estar participando aqui do seu programa. E vocês fiquem de olho que durante essa semana inteira vai ter convidados especiais. Tá bom? Um beijo para vocês, gente. Tchau. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.